E aí, galera do Rolichote. Beleza, que é o Eliseu Ferreira, de Rio Verde, campeão da categoria MX4, de 2019. Então, a expectativa na corrida de São Gabriel do Oeste era ir lá e brigar pelos três primeiros colocados, aonde definir o campeonato, pela somatória de pontuação. Mas, com a chuva que aconteceu, todos os pilotos tinham uma história, lutar contra a pista. Porque aquele dia lá, a prova era contra a pista devido ao barro, muito liso. Mas, graças a Deus, fizemos uma boa largada e fomos, aos poucos, se encontrando na pista. E aí, nisso, conseguimos manter uma distância segura do segundo colocado. E isso deu pra gente a vitória da prova no dia e também o campeonato pra gente. Então, foi uma prova bastante difícil. Mas, graças a Deus, deu tudo certo aí. E eu tenho somente que agradecer. Então, o campeonato começou esse ano na cidade de Maracajú. Eu estava ainda quebrado, ainda não estava 100% da perna. Onde teve a abertura lá, fizemos uma boa largada. Larguei de rolichote na frente. Mas, fui ultrapassado pelo Maguila do Goiás. E permaneci na segunda colocação até o final da corrida. Logo depois, veio a corrida de Três Lagoas. Onde era juntamente com o Brasileiro. Onde tive disputa lá, junto com o Filé. Onde o Filé ganhou a prova, eu fiquei em segundo. Partimos também pra cidade de Paraíso das Águas. Lá, a gente fez uma ótima corrida. Largamos na frente. E permanecemos assim até o final da prova. E na cidade de São Gabriel do Oeste, onde aconteceu a final. Fizemos uma ótima corrida. Largamos em primeiro. E permanecemos em primeiro até a bandeirada final. E isso deu pra gente mais uma etapa e mais um campeonato. Então, com esse campeonato, nós inteiramos 10 títulos estaduais. Então, nós somos DECA campeão. Agradeço a todos os patrocinadores e parceiros que estiveram com a gente. Agradeço a Ultra Popular, o Hotel Serra Verde, o Supermercado Bom Preço, a MX Moto, a Pantanal, comercial Pantanal, a Moto House, a vereadora Lidiane, a Panamérica Financeira, a Carandá. A Bruto Demais, a Prefeitura Municipal de Rio Verde e a todos os meus amigos que sempre torcem pela gente. Legenda Adriana Zanotto